Natasha, você que é moradora aqui no bairro de São Domingos, esse movimento de carnaval aqui no dia de hoje, na segunda-feira, é legal pra você? Você curte carnaval? Curto, eu adoro, eu acho que São Domingos tá precisando disso, de gente alegre, feliz, com animação, sem confusão, é isso que o bairro de São Domingos tá precisando, eu tô adorando. Olha, muito obrigado pela sua pequena entrevista e bom carnaval pra você, programa De Luna Freire, carnaval 2020 em São Domingos, Niterói.